Opa! Felipe Toys! Hoje nós vamos andar em bicicleta que hoje eu já tenho pratica gelade de bicicleta Felipe Toys! Cara, sabe o que a gente podia fazer, Felipe Toys? A gente poderia ir ali na floresta ver o que que está acontecendo a floresta agora, Felipe Toys, está abandonada Sabe o que tem lá? Tem esse gato e o Berlim, ele continua lá morto. Nossa, Felipe Toys! Mas o Berlim é um amigo não? Nossa, Felipe Toys! Você lembra daquele vampiro amigo dele? Lembro, o capa vermelho, Felipe Toys! Ó, vamos andar um pouquinho de bicicleta e depois a gente vai avaliar para ver se realmente é... Sim, Felipe Toys! Sim A galera, enquanto isso Sim Galera, só lembrando vocês que o campo aqui que o Felipe Toys joga está em reforma e além de estar em reforma o campo também está em quarentena está fechado, todos os portões fechados porque não pode ter aglomeração de pessoas e não podendo ter aglomeração de pessoas obviamente não tem como fazer vídeos de futebol porque precisa-se de pessoas para estar gravando então está aí mais uma vez as explicações do produtor né, do canal Felipe Toys canal cega o jogo ou porque que nós não estamos mais fazendo vídeos de futebol até este momento devido à quarentena cidade pequena tem apenas esse campo e nem mesmo para alugar a gente consegue até porque todos os lugares que alugam são fechados né, devido à quarentena então mais em breve né tudo isso aí vai acabar se Deus quiser o covid-19 já não existirá mais e aí vai estar liberado para a gente estar fazendo os vídeos de futebol que vocês tanto gostam então fica a minha explicação aí para vocês certo? só esse trechinho aí para vocês e bora para o vídeo para ver o Felipe Toys dar um grau vai dar grau Felipe Toys? e velocidade máxima agora Felipe Toys? vai o máximo você pode o máximo você pode Felipe Toys? eu vou correr eu vou correr eu vou correr eu vou correr vamos vamos mais rápido mais rápido mais rápido um dois vai um dois vai um dois vai 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 ó que manobra hein olha tirou o pé que isso hein tá aprendendo hein Felipe Toys é o rei Felipe Toys cara galera o Felipe Toys foi muito rápido olha lá de onde ele veio vamos voltar para cá Felipe Toys a gente não pode ir tá vendo ó porque tem um senhor lá ó e a gente tem que respeitar certo? ele tá fazendo a caminhada e vai voltar e ir para aqui não não a gente volta por aqui e dá a volta ó que que você acha? ó ó vamos mais rápido por aqui ó ó vamos ver se você consegue dar uma volta super rápida de lá para cá então vamos lá Felipe Toys vamos ver quantos segundos o Felipe Toys gasta para tá fazendo isso daqui vamos lá hein um dois três e valendo vai tá valendo hein vamos lá rápido esse é rápido hein vamos lá vamos 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 Felipe Toys vai Felipe Toys vamos ih tá fraco hein ó o produtor tá correndo hein ó ó isso ó virou vamos lá agora isso pra baixo bicho por aí será que você consegue rápido é agora eu vou passar 8 vezes é uma volta de 8 vezes então vamos lá Felipe Toys igual a você bicho ó ó olha o Felipe Toys galera será que vocês conseguem ser mais rápido que o Felipe Toys não sei hein então vamos lá hein vamos lá hein vamos lá hein vamos boa e passei você hein ó ó ó freia olha aí qual que o Felipe Toys foi parar lá embaixo tem que deixar o like tem que deixar o like ativa o sininho hein ativa o sininho hein já passou no dia dos caros produtor cansei agora hein dá esses piques aqui não é fácil não é mas aí só que ainda não acabou a primeira tem que por ali e ainda é onde que a gente começou então vamos lá vamos lá vem vamos lá aqui ó vamos aqui uuuuuh caiu a bicicleta em Flute Toys você arrumou agora Flute Toys é o chinelo é a emoção isso levanta a bike vamos lá hein e você vai se não correr e a gente teve um problema vamos lá tá preparado o que aconteceu Flute Toys ah pera 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 não faz isso ó é aqui ó ó ó ó isso ó o produtor girou arrumei a bike do Flute Toys e ó e ó tá devagar hein Flute Toys e vou ter que correr de novo galera ó tô correndo hein ó produtor ó ih você quer que faça mais rápido Flute Toys ó vou te passar hein ó ó opa fez o arco da banana que isso hein vamos lá hein ó 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 né ó Aplicativo pago do Minecraft, no celular. Eu quero! Vamos lá, hein? Um, dois, Valendo! Ó, tô na frente, hein? Ih, tô quase na frente. Pai, galera. Não, vou ganhar. Olha, tô correndo. Oi, de piscada, não, piscata. Ah, ah! 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 Vamos! 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 Eu tô ganhando. Não, olha, eu vou ganhar dele. Ah, não! Não, é uma inteira. É uma inteira. É uma inteira. Eu ganho de você. Tem que ser uma inteira. Ó, pra não ser injusto, hein? Agora. Ah, tô de piscada. Vamos! É uma inteira. É uma inteira! É uma inteira. É uma inteira. Ai, não! Opa, caiu hein, caiu Mais danceu? Tem que ser raiz Tem que ser raiz Eu cansei já, não me canto mais não Tá difícil? Agora vai ter que pagar um Minecraft Pra você jogar no celular Perdi a aposta Olha, Lucas, você suou hein É porque não suar é muito mais fácil Eu vou lá fazer pra eu ficar mais rápido Vai fazer exercício? Você quer fazer também? Vou descansar um pouquinho É isso aí É isso aí galera Fechou 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 Obrigado.